Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOFET. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto! Você só tá aí, começou essas perguntas de patifaria, vamos lá. Você só tem uma opção, chupar pirulito de carne em uma hora ou dar o bubô por 5 minutos. Qual que você escolheria? Porra, mané. Sem maldade, porra. Eu sou um... Aí que tá, a minha resposta pra você é muito simples, mano. Se você só tá me colocando nessas opções, eu parto do princípio que você é limitado, tá ligado? Mas eu não sou limitado, eu não sou limitado. Eu pego o seu bumbum, viro de lado, pego o pirulito de carne que eu ia chupar e boto no seu bumbum, entendeu? Porque eu sou um cara que, mano, não vou pela sua cabeça, eu não vou pelo seu caminho, eu crio o meu próprio caminho, entendeu? Tá olhando o quê, tio? Quer tomar madeira, porra? Ah, tá olhando a minha conversa, tio, se liga. Não tem como.